Música Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shisokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, quero agradecer a todo mundo por todo amor, por todo carinho. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta nesse livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Massaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 59. Lembrando que o meu livro é a 37ª impressão e a oração é a oração para o renascimento, na página 59. Caso você tenha um livro em casa ou aqui, algum dos presentes tenha um livro, pode acompanhar a leitura também, juntamente comigo. Caso contrário, pode assumir a posição de oração ou uma posição confortável, fechar os olhos e elevar os seus pensamentos, suas vibrações e suas emoções, juntamente com as palavras desta oração. Vamos lá então? Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos, semeados em meu subconsciente, estão pouco a pouco germinando, crescendo e finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira, criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E é esta, e está determinado, que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico. A não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas, que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita, que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá no meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Eu renasci agora. Agora, compreendi realisticamente que sou filho de Deus. Desfizeram-se todas as amarras com que eu prendi a mim mesmo e torno-me agora totalmente livre. Compreendendo que sou totalmente livre e que tenho recebido de Deus força capaz de superar quaisquer dificuldades, perdir o hábito de vacilar diante das dificuldades. Eu, como filho de Deus, tenho recebido de Deus a sabedoria infinita, razão pela qual saberei captar no momento mais oportuno para agir. No momento mais adequado, executarei sem vacilar, decididamente, de maneira mais apropriada, aquilo que for mais importante para o momento. Por isso, aquilo que executo concretiza-se infalivelmente e dá ótimos resultados. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus está sempre comigo e me protege a todo instante. Neste momento, está jorrando do meu interior a nova força vital. Está nascendo nova coragem e consigo enfrentar todas as circunstâncias com interesse e alegria. Ó, ano da melhora de todas as coisas. Ano da realização de todas as aspirações. Ó, como sou feliz. Agradeço a Deus por me dar essa convicção. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa, que nos mostra a postura com que nós temos que lidar com a vida, a postura com que nós temos que lidar com as situações e a convicção que tem que mover os nossos sentimentos, que tem que mover as nossas ações. Fé e a confiança de que Deus está no nosso interior. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a presença de cada um dos senhores e das senhoras. Você de casa, meu muito obrigado. Agradeço a todo mundo que sempre deixa uma mensagem de carinho. Meu muito, muito, muito obrigado. Leio, retribuo em oração. Não consigo responder a todas, mas agradeço imensamente. Agradeço também a todo mundo que sempre contribui de uma forma ou outra para que essa reunião aconteça todas as segundas-feiras aqui no Templo da Saint-Jean de Brasília. Meu muito obrigado, muito obrigado mesmo. Um abraço para você que está assistindo, primeiro presencialmente, depois você que está assistindo em casa, que está assistindo no Brasil, fora do Brasil. Meu abraço, meu muito, 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 muito obrigado mesmo. Para mim é uma grande alegria e uma honra poder estar aqui com vocês mais uma segunda-feira para estudarmos um pouco mais a doutrina e a filosofia da Saint-Jean. Você que já quiser, já pode deixar a sua curtida, o seu like aí, compartilhar o vídeo. Isso dá importância dentro do YouTube e acaba que o YouTube auxilia a divulgar para pessoas que têm um interesse sobre o assunto. E pode ser que a palavra dessa palestra ou das outras palestras que nós temos possa ajudar em muito a pessoa que está precisando ouvir disso. Por isso, deixe o seu like, compartilhe. Vamos levar mais e mais palavras de amor, de esperança, de carinho para o coração das pessoas, que é isso que a gente está precisando mais ultimamente. É de carinho, de empatia, de reconhecimento, de compreensão e bons sentimentos. Vamos lá. Hoje nós temos um tema bem interessante para tratar e um tema que vai precisar que eu explique um pouquinho para que a gente possa entender o raciocínio para nós chegarmos lá. Hoje em dia está muito interessante porque ficou bonito as pessoas sentirem raiva e sentirem ódio. Antigamente, quando você sentia raiva e ódio, as pessoas te olhavam assim, nossa, que esquisito. Hoje em dia não, hoje em dia está na moda você sentir raiva, você sentir ódio. Desde que você não odeie a mim, você pode odiar o restante que está tudo bonito. Então hoje em dia as pessoas chamam isso, botam nomes mais bonitos. Não, ele é uma pessoa só muito crítica. É uma pessoa enfática, é uma pessoa que fala as verdades. Quando muitas vezes nós temos pessoas destilando ódio abertamente, as pessoas acham isso legal, batem palma e falam que é a coisa mais bonita. No caminhar da espiritualidade, a gente precisa aprender que determinadas coisas, por mais que a gente até se identifique, elas não são adequadas. Então muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu tenho que ter minha liberdade. Ok, o fato de ter liberdade não autoriza espiritualmente a você fazer tudo o que você quiser. Porque se assim fosse, não teria nem o porquê de nós aprendermos a ter autocontrole. Bastava você fazer o que você quisesse e estava tudo liberado. E não é assim que funciona. O caminho da espiritualidade é um caminho da modificação. Olha que interessante. O caminho da espiritualidade é um caminho da modificação. Precisamos modificar, precisamos crescer, precisamos nos transformar. Por isso que movimentos realmente luminosos são movimentos que proporcionam transformação. Se a pessoa, ela entra no movimento e não há transformação, ela não vive aquele movimento, ela não vive aquela experiência. Gente, isso é em tudo. Isso é em tudo. Quando a gente fala de ensinamento religioso, as pessoas falam, mas tem que ter modificação. Mas é em tudo. Você já vira alguém entrar na academia para não modificar? A pessoa vai entrar na academia? Não, eu vou pagar a academia. Eu vou fazer exercício pelo menos três vezes na semana e eu não quero que mude nada. Não tem como. Você vai mudar. Você pode ganhar mais saúde, você pode até melhorar esteticamente. Você vai ganhar. Você pode até fazer novas amizades. Agora, não tem como você entrar, participar de alguma coisa e não modificar. Lá eu vou fazer uma aula de dança que eu não quero aprender a dançar. Não tem como. Você acaba melhorando. Porque você vai tendo um convívio, você vai aprendendo. Então, tudo que nós fazemos é para melhorar. A gente vai para a escola para quê? Para melhorar. Para aprender. Para transformar a maneira como a gente vê, como a gente consegue se expressar, como a gente enxerga o mundo. Então, tudo na vida é um processo de melhoramento. Tudo na vida. E isso faz parte dentro do caminhar espiritual. Mas, como existe ainda muita arraigada na mente das pessoas de que a religiosidade é algo vinculado para depois da morte. Então, assim, eu não preciso fazer nada. Eu só tenho que tentar segurar a onda. Mas, depois que eu morrer, que a religião vai ser importante, é que algumas pessoas só começam a pensar numa vida religiosa harmônica ou numa vida religiosa coerente, quando o tempo já vai passando, normalmente é quando a pessoa está passando por um problema muito sério, quando a vida que ele tinha construído para ele se desmorona, ou quando ele passa por um processo de quase morte. Então, normalmente isso causa um choque nas pessoas, porque as pessoas começam a buscar uma vida religiosa coerente. Não é para muitos. Não é para muitos. O pensamento que muitas vezes é vendido, ou o pensamento que muitas vezes as pessoas trazem, é que a religião é algo que existe para me servir. Para me servir. É a coisa mais comum nós observarmos pessoas que entram dentro de qualquer movimento religioso, não é só dentro da Seychelles, não. Dentro de qualquer movimento religioso, e chega para o líder e fala assim, eu quero que o teu ensinamento resolva os meus problemas. Então, eu quero algum lugar que resolva os meus problemas. E quando você chega num lugar e fala que os seus problemas dependem de você, não, não é isso não. Não concordo. Eu quero que você resolva. Eu não preciso mudar nada. Eu quero que você resolva. E assim a gente vai vivendo uma sociedade fluida, uma sociedade em que as pessoas não querem mais crescer. Elas querem que todo mundo as observe como elas pensam que são, ou querem que as pessoas engrandeçam aquilo que ainda não está realmente bom. Então as pessoas ficam, ou muito frustradas, ou brigando com o mundo e com todos. Onde eu quero chegar? É que entender que o ensinamento religioso é um processo de te fazer levar a um crescimento, faz compreender o quanto que é importante você pegar aqueles preceitos e praticar. E dentro dos preceitos de qualquer religião grande que pregue a vida, a carro-chefe é o amor. Todos eles. Todos eles. Não tem um grande movimento religioso que pregue a vida que não tem um amor como o seu carro-chefe. Então, ou seja, pregar o amor é algo fundamental. É algo que precisa fazer parte da nossa vida. Então, a vivência religiosa é uma vivência de modificação. Porque a maneira como a gente vive não é uma maneira saudável. Seja ela emocionalmente, seja ela fisicamente, seja ela espiritualmente. Então nós precisamos compreender isso. E nesse trabalho, a gente vai crescendo, despertando. Os valores vão mudando. Os objetivos vão mudando. E é interessante o como. É interessante a gente observar como os nossos objetivos vão mudando. Antes de eu falar disso aqui, deixa eu trazer a bibliografia, gente. Verdade da Vida, volume 2. Nós vamos falar sobre esse livro de novo. Eu estou pegando uns trechos bem interessantes da coleção Verdade da Vida para trazer para todo mundo, para que as pessoas vejam o quanto que é importante ou o quanto que os livros da Sete Chanoe tem um manancial de informações que podem transformar e muito a nossa maneira de enxergar o mundo. E é esse o trabalho de um movimento religioso. O ponto é o seguinte. Temos que transformar e temos que transformar para melhor. Não adianta só transformar para pior. Você tem que transformar para melhor. Mas voltando ao que eu estava falando, a nossa vida é uma constante transformação. E começa até pelos nossos próprios interesses. Quando a gente é criança, a gente tem um foco. Quando a gente chega na fase adolescente, é outro foco. É outro foco. É interessante. A criança normalmente quer estar só perto dos pais. Quando chega na adolescência, o que ela quer? Estar longe dos pais. Muda o foco de interesse. Ela agora quer só sair com os amigos. Eu quero só festa. Pai, você queima meu filme, pai. Não me conta aquelas piadas horrorosas. Quando meus colegas estão aqui, é que as piadas sem graça do pavê. Se é pavê ou se é para comer. Então não fala isso. Pelo amor de Deus, pai. Não queima meu filme. Então as coisas vão mudando. E os interesses também eles vão transformando. E quando você enriquece a vida com um monte de situação que foge ao seu controle, você vai tendo crescimento e você vai tendo amadurecimento. E quando você alia isso a um crescimento espiritual, você leva uma vida muito mais frutífera. O que eu quero dizer com uma vida muito mais frutífera? A sua vida tem muito mais significado. Tem muito mais significado. E hoje nós estamos vivendo uma ausência de significado na vida. Hoje em dia, os jovens, eles não sabem para que viver. Qual é a minha finalidade? O objetivo é ou ficar famoso, ou ficar muito bonito, ou ficar muito rico. Preferencialmente os três ao mesmo tempo. Rápido. Para quê? E essa é a minha pergunta. Para quê? Para postar na rede social e todo mundo ver que eu sou o show. E aí? E tua missão? E o teu crescimento? E a tua finalidade? O teu objetivo? Isso daí vai ficando de lado. Então uma horda de zumbis vagando o mundo afora, sem saber o que está acontecendo, sem saber para onde vai. Então não se tem um objetivo de construção. Ninguém fala eu quero ser uma pessoa melhor. Todo mundo fala eu quero ter o bom e o melhor. Mas ninguém para para pensar eu quero ser uma pessoa melhor. Então, sentidos como eu quero ser um filho mais amoroso, eu quero ser o marido, uma esposa mais dedicado, eu quero ser uma pessoa mais harmoniosa, eu quero ser um profissional que realmente leva boas situações para as pessoas. Isso são coisas que começaram a sair da fala das pessoas, porque as pessoas só estão pensando, eu quero ter dinheiro, eu quero viajar, eu quero curtir, eu quero ter, e está perdendo. E isso está levando a uma tristeza existencial. Por que está levando a tristeza existencial? Porque não está tendo crescimento. Aonde não tem crescimento, você tem estagnação. E aonde fica estagnado, gente, apodrece. Você vê que a própria natureza tem um desenvolvimento. Aonde as coisas ficam estagnadas, apodrece. A vida que flui dentro de nós é a mesma coisa. Então, no momento em que sua vida para de ter crescimento, você começa a sentir um vazio. Você começa a sentir que está faltando. Você começa a sentir que algo está errado. E aí começa a vir a insatisfação. E às vezes você não sabe o que isso significa. Ou você não sabe de onde que vem. Então, o ponto é que o caminhar da espiritualidade é um caminhar do crescimento. E precisamos entender para onde que nós vamos crescer. Ou qual é a maneira que a gente tem para crescer. Para isso, a humanidade tem uma vasta quantidade de movimentos religiosos, movimentos filosóficos, que trazem para a gente caminhos para que a gente possa seguir. O caminho que nós escolhemos, para aquele momento, é o mais adequado para que nós possamos desenvolver, crescer, amadurecer e tornarmos-nos pessoas melhores. Mas, para isso, nós precisamos viver bem a experiência. Nós precisamos aprender, estudar e praticar. Por isso que eu sempre exorto as pessoas. Estudem e pratiquem. Pratiquem. Porque quando vocês praticarem, vocês vão ver o quanto que é maravilhoso você começar a se transformar. Olha que interessante. Em momento algum eu estou falando. Se vocês praticarem, vocês vão ver o tanto que a Seichonoe é maravilhosa. A Seichonoe é maravilhosa não é porque ela é um movimento específico. É porque ela tem mecanismo que te ajuda a melhorar. Se você se transformar e se tornar uma pessoa maravilhosa, naturalmente você vai reconhecer quem te ajudou nisso. Então é tranquilo. Então a gente fala, o movimento maravilhoso é aquele movimento que se desenvolve e te faz uma pessoa melhor. Te faz uma pessoa melhor. E esse é o nosso foco. Esse é o nosso grande desejo. é que as pessoas se tornem pessoas maravilhosas. Mas como que nós vamos fazer isso? Ser infinitamente maravilhoso. A Seichonoe fala isso. Aí a gente pensa, bom, como é que eu posso ser infinitamente maravilhoso? Como é que eu posso? Como é que eu chego nisso daí? E aí que vem um ponto que é muito interessante. Que a gente precisa entender o que significa ou por que que nós podemos ser infinitamente maravilhosos. Observem só. No início eu comecei a falar que estava em voga o ódio. Estava em voga a raiva. Isso a gente vê na Seara política. A política então, hoje é o nosso carro-chefe. É o carro-chefe. Você está em casa, está entediado, você quer aprontar alguma confusão, chega na hora do almoço e fala, vamos falar de política? Rola até facada, gente. Isso no âmbito da família. Isso são as pessoas que se amam. Mamãe, eu te amo. Aí se a mamãe falar, eu também te amo. E se você falar, eu votei em fulano. Acabou o amor. Acabou. Sai de casa, eu te odeio. Você não presta, você não vale nada. Tudo que eu te ensinei foi jogado no lixo. Por quê? Porque as pessoas estão achando que política é paixão. Então as pessoas estão achando, em vez de raciocinar hoje em dia, elas estão apaixonadas. E essa paixão leva ao ódio. Antigamente as pessoas só se detestavam pelo gosto musical. Hoje em dia, junto com o gosto musical, botou política, religião, futebol, gente. Futebol. As pessoas saem na rua e se matam por causa de futebol. Eu acho isso impressionante. Isso é falta de algum objetivo nobre na vida. Então a pessoa, não estou falando que futebol é ruim, não é isso não. Mas a falta de um objetivo nobre faz as pessoas começarem a olhar todo mundo que é contrário a ela como inimigo. E não é, gente. E não é. Quando você tem um objetivo nobre, você começa a querer agregar. Quando você tem um objetivo que não é nobre, você começa a querer dividir. Cada vez que divide, é mais motivo de raiva e ódio. Então olha só, o tanto diário. Nós temos esportes, nós temos política, nós temos religião, nós temos opinião pessoal, escolha, gostos. Hoje em dia, você expor o seu gosto, é você se expor ao ódio. Se eu gravar um vídeo hoje e falar alguma coisa que eu penso, sobre qualquer coisa, vamos lá. Fala um assunto, por exemplo, gente, eu gosto da cor vermelha. Alguém pode vir e falar assim, e por que você não gosta da azul? Você tem raiva da cor azul, porque você gosta só do vermelho? Não, gente, eu só falei que eu gosto do vermelho. Não, mas você tem que gostar de todas. Não é assim que funciona. Então hoje em dia, expor o seu pensamento, é você abrir a porta para você tomar pedrada, porque hoje em dia as pessoas acham que elas precisam ter inimigos, ser contrária, tudo mais. Então quando você traz um assunto desse, tornar alguém maravilhoso, a primeira coisa que as pessoas pensam, não tem como, isso não existe. Não existem pessoas maravilhosas. Por que? Hoje em dia nós estamos sobre o véu da raiva. O véu da raiva. Estamos cercados pela raiva. Então quando você traz assuntos assim, muito elevados, a primeira coisa que as pessoas falam, ah, você pode ter certeza, alguém vai assistir essa palestra e vai falar assim, o que ele está falando é um absurdo. Detestei esse cara. Faz parte hoje em dia. Hoje em dia está assim. A gente se expõe, eu vou para a linha de frente para falar, e eu fico sujeito mesmo a críticas, a pessoas que não concordam, a pessoas que me ofendem. Problema. O ponto aqui é que eu preciso falar aquilo que tem que ser dito. Goste ou não goste. Porque se eu não mostrar o caminho, se a gente não abre as portas para mostrar o caminho que as pessoas têm que seguir, como é que as pessoas vão melhorar? E mais, como é que as pessoas vão descobrir que elas são capazes de ser maravilhosas? O ponto é o seguinte, antes de criticar, antes de xingar, escuta só tudo o que tem para falar, para poder entender, falar assim, ah, entendi, da onde está tirando isso? Qual é a sequência? Qual é o pensamento? Então eu vou fazer um caminho de trás para frente, para quando eu ler o livro, poder ficar claro na compreensão do porquê que está sendo desenvolvido essa ideia de tal forma. Então, primeiro ponto, ser realmente maravilhoso ou ser infinitamente maravilhoso. Como isso é possível? Ponto primeiro é o seguinte, as pessoas estão sentindo raiva, as pessoas estão odiando, as pessoas estão se separando porque elas estão esquecendo de um conceito básico e simples, gente, e simples, a origem, a origem. Isso é muito importante nós entendermos, porque quando você entende a origem, as discussões, elas começam a diminuir e a sua própria visão de mundo, ela começa a se transformar. Olha só, o ser humano, material, vou colocar aqui, um desenho fantástico de um ser humano, fantástico, isso aqui são anos de treino, gente, para chegar nesse nível. Então o que acontece? Está aqui o ser humano, o que acontece? Como ele se enxerga, ele se enxerga, a caneta está acabando, vamos ter que trocar a cor aqui, como ele se enxerga como um ser finito, o que é finito, gente? que tem dimensões, tempo e espaço. É algo que você consegue ver o início e o fim. Como ele se enxerga como um ser finito, ele acredita que a segurança dele vem a partir do domínio. Isso aqui é grosso modo, viu, gente? Do domínio. Então quando ele domina, ele sente que ele está seguro. Então o que acontece? O ser humano material, ele acredita que se ele dominar o ambiente e o que está ao redor dele, ele vai ter segurança. Ora, se eu vou ter segurança e a segurança vai me levar à felicidade, ou seja, com segurança eu vou ser feliz, o que acontece se alguém se aproximar do meu domínio? Conflito. Então a base do pensamento do ser humano está, como eu sou um ser material, eu preciso assegurar o meu domínio e o meu domínio vai me trazer segurança que vai me levar à felicidade. Então eu exerço o domínio sobre a terra, onde eu vivo, sobre a terra. Eu exerço o domínio sobre as pessoas que estão ao meu redor, poder. Eu exerço o domínio sobre os sentimentos, sobre os sentimentos, as pessoas que estão ao redor, elas precisam sentir aquilo que eu quero, aquilo que precisa, ou aquilo que eu desejo. E a pessoa também tem que ter domínio sobre as situações da vida. Sobre as situações. Olha que interessante, gente. Olha como é que isso aqui é real. Olha como é que isso aqui é real. Quando a gente começa a perceber isso, a gente fala, nossa, olha como é que muitas vezes eu me enquadro. E é normal, viu gente? Faz parte do processo de aprendizagem. O crescimento espiritual é exatamente a transformação da visão finita para a visão infinita. Então faz parte. Todos nós vivemos isso aqui. Isso aqui é normal. Se você se enquadrar em um deles, não pensa assim, ai meu Deus, que horrível, eu sou a pior pessoa do mundo. Não é não. Faz parte do processo de aprendizagem. Então, terra, são as pessoas que acreditam que elas precisam ter domínio de bens. Bens materiais. Bens materiais. Para que ela possa ser feliz. Se eu não tiver bens, eu não vou ter segurança. E se eu não tiver segurança, eu não vou ser feliz. Então são aquelas pessoas que acreditam que a felicidade e a razão de viver está em segurar, ter bens ao seu redor. Porque se eu tiver terra, terra é simbologia, né? Se eu tiver terra, se eu tiver bens materiais, se eu tiver dinheiro, se eu tiver isso daí, eu vou ter segurança. Eu posso escolher o que fazer. Eu tenho liberdade. Então essa ideia faz com que as pessoas corram desesperadamente por dinheiro e acabem abrindo mão do seu item principal. Que é o quê? O valor da sua espiritualidade. Então as pessoas, hoje em dia, elas abrem mão do crescimento espiritual e se submetem a situações de degradação para ter segurança advindos da manutenção de bens. Preciso ter bens. As pessoas precisam ter poder. Porque o que é o poder? É a capacidade que eu tenho de influenciar pessoas e eventos de acordo com a minha vontade. Ora, se eu preciso me sentir seguro, quando eu tenho poder, eu sei que tudo vai acontecer do jeito que eu quero. E aí você começa a ter as pessoas disputando por poder. E poder é algo complicado, porque poder é que nem uma espada. Se você sabe utilizar o poder, você constrói. Se você não sabe, você só destrói. Poder não é uma coisa feita para qualquer um. Precisa ter habilidade. Mas, infelizmente, hoje em dia, quem tem feito exercício de poder não são as pessoas mais habilidosas. E nós temos esse tipo de problema em todas as áreas. Não é uma área relacionada simplesmente à política. Todas as áreas nós temos exercícios equivocados de poder. Inclusive paternidade e maternidade também. São exercícios de poder que muitas vezes não são feitos com sabedoria. Nós temos do sentimento. Então, as pessoas começam ao invés de sentir o crescimento, elas começam a sentir a posse. Relacionamentos cada vez mais doentios, relacionamentos cada vez mais possessivos, em que a pessoa acha que o outro faz parte da área patrimonial. O outro me pertence. Então, busca um domínio absoluto sobre o outro ser, porque o outro ser não pode sentir como ele quer. Ele tem que sentir como eu quero. Porque eu preciso ter segurança. Se eu tiver segurança, eu sou feliz. E nas situações. E hoje em dia, nas situações, um carro-chefe é a medicina moderna. A pessoa, não, não preciso me preocupar com nada, porque se eu ficar doente, a medicina me conserta. A medicina atingiu um avanço fantástico, mas não atingiu tudo. Ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muita coisa para descobrir. Ainda tem muita coisa para melhorar. E se vocês repararem, é assim. A medicina avança, descobre a vacina de uma doença, aparecem três novas. Aí ela cria vacina para três novas, vem quatro diferentes. E assim a gente continua. Hoje em dia, tem doença que a gente nem sabia que existia. Um negócio bem esquisitão, assim, que você fala, meu Deus. Aí você não sabe se é nova ou se antigamente não se tinha registro, né? Mas o que acontece? O controle das situações faz com que as pessoas queiram que o destino delas seja do jeitinho que ela pensou. E aqui é um rio de frustração. É um rio de frustração. Porque as pessoas pensam, não, eu quero dominar a minha vida. A minha vida vai ser do jeito que eu quero. E aqui também virou uma área excelente que as pessoas descobriram. Elas vendem o sonho do controle da situação. Então, hoje em dia, nós temos aí magos na internet e milhares de pessoas que dão curso, que ensinam a como você controlar as situações. Basta que você faça isso e você vai controlar as situações. E não é assim que a vida funciona. Não é controlando situações que a gente vai ser feliz. Por quê? Parte das situações, nós temos controle. Outra parte, não. Outra parte, não. A outra parte faz... ela está no seu currículo de aprendizagem. Ela está no seu currículo. Você vai precisar experienciar porque é dela que você vai extrair o seu crescimento. Então, se você tirar todas as situações e a vida for do jeito que você quer, qual a chance de você crescer? Zero. Qual é a pessoa que suas orações falam assim? Deus, dê-me o melhor para o meu crescimento. Quem já orou assim? Ninguém. Como é que a pessoa ora? Oh Deus, eu estou querendo isso. Eu quero A. Deus, me dá o melhor marido, a melhor esposa do mundo. Aí, se Deus falar assim, você precisa melhorar. Não interrompa. Não interrompa. Estou pedindo. Eu quero o melhor. Agora, eu melhorar é outra coisa. É o outro que vai ter que vir me enxergar maravilhosa, maravilhoso. Quando não, é assim que funciona. Então, essa ideia de domínio, essa ideia, leva as pessoas a cada vez mais terem a sensação de que são finitas. e como elas são finitas e estão em disputa por uma dessas áreas, às vezes por todas as áreas, elas nunca se sentem seguras, elas não se sentem felizes. Qual é a imagem que elas têm do ser humano? O ser humano é um ser desprezível. Essa é a imagem que as pessoas têm. E detalhe, as religiosas, as religiosas, as religiosas, elas têm o hábito de apontar as pessoas e aquelas que pensam diferente são pessoas desprezíveis. Isso é muito triste, porque o que nós tínhamos que estudar era entender a natureza do ser humano e os caminhos para nós extrairmos o que há realmente de dentro do ser humano. Nós temos pessoas que não são capazes de fazer nada produtivo, mas nós temos pessoas que são capazes de fazer atos fantásticos e maravilhosos. Em qual delas nós vamos depositar ou em qual delas nós vamos dar mais foco? Como nós somos acostumados a sempre dar foco no negativo, observe, os jornais, eles mostram as pessoas boas ou as pessoas ruins? Estou feliz que ninguém está assistindo o jornal aqui. Estou muito feliz, gente. Ninguém está vendo o jornal. Vamos lá. Então vamos para a novela. Qual é a graça da novela, gente? É a harmonia ou é a treta? É a treta. Se você botar uma novela com harmonia, no primeiro capítulo ninguém mais assiste. Tem que ter treta. A harmonia só pode ser no último capítulo, gente. A treta tem que começar. É mãe enganando o filho, é pai traindo, é irmão que descobre que está com a irmã. Tem que ser uma treta. Tem que ter um rolo. E sempre tem aquelas características. O vilão, a vilã. Sempre tem. Filme, gente. Filme tem que ter o vilão. Se não tiver o vilão, não é filme. É documentário. Então tem que ter. Por quê? Porque essa ideia do bem e do mal, ela alimenta essa sensação de finitude que as pessoas têm do ser humano. Então, a gente é muito acostumado a estudar o que é ruim. O que é ruim. Observa. A gente só estuda. A gente estuda como funciona o nosso corpo de forma saudável. Pouco tempo. A maioria do tempo a gente estuda quando não está saudável. Qual é a ideia que a gente tem? É de doença. É de doença. Ninguém para para... Deixa eu entender como é que funciona o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema digestivo. Ninguém estuda sobre isso. Você vai estudar quando alguém fala assim, eu estou achando que você está doente. Aí você lá vai estudar a doença. Você já lá vai estudar as coisas. Então, ou seja, a maneira como a gente é levado a enxergar o mundo é uma maneira negativa. Isso é tão comum que a gente não para para perceber. Aquela pergunta que eu fiz. O jornal só mostra o que há de pior das pessoas. Só mostra o que há pior. Porque isso é que dá manchete. Quando aparece alguém fazendo alguma coisa boa, é rápido. É rápido. Então, olha só. Um outro exemplo. Tem pessoas que desenvolvem pânico de viajar de avião. Tem pânico. Por quê? Isso é um dos efeitos da exposição. Claro, não é só esse efeito, mas um dos efeitos é a exposição maciça que as pessoas são colocadas aos problemas na aviação. Todos os dias, milhares de aviões decolam. E milhares de aviões aterrissam. Dentro dos meios de transporte, o avião só perde em segurança para o elevador. Só para o elevador, gente. Depois vem um avião. Então, o avião é extremamente seguro. Qual é o problema do avião? É que quando tem um problema, morre muita gente uma só vez. E a imprensa, ou os noticiários, eles focam naquele acidente vários e vários momentos. Então, vamos supor, não vai acontecer, mas imaginemos que cai um avião na hora do almoço, morrem 172 pessoas. Cai na hora do almoço, vai cair à noite, no Jornal da Noite, vai cair durante toda a semana, e no domingo tem um programa especial sobre a queda, e a primeira coisa que eles vão é entrevistar os familiares e perguntar para ele, o que você está sentindo? O que você acha? O que você acha? Aí vai o pessoal chorar, meu Deus, aí vai todo mundo procurar culpados, vamos procurar culpados, quem é que nós vamos crucificar? Então, essa repetição faz com que as pessoas comecem a criar pânico. Pânico. Agora, quando a gente tem uma informação do final do carnaval, por exemplo, de mortes no trânsito, vem uns números alarmantes, morreram 4 mil pessoas no trânsito. De boa. Essa informação é dada em um minuto, acabou. Ninguém se preocupa, ninguém para para pensar, o tanto que, hoje em dia, está mais perigoso andar de carro do que andar de avião. Então, o que eu quero falar é o seguinte, aonde você bate muito, fica martelando muito, a coisa, ela acaba florescendo, ela acaba crescendo, porque nós vamos reconhecendo mais. Então, o jornal, se você for parar para pensar, vamos supor que um jornal tem uma hora, ah, Prinatô, você tem raiva do jornal? Não, não é raiva, é constatando aquilo. É a mesma coisa, se você passar 7 horas lendo só processo judicial, no final do dia você está meio sequelado. Porque é só problema. Se você passar 7 horas trabalhando e só atendendo paciente, você sai do hospital doente. Por quê? Porque você só vê problema. Você só vê problema. Então, a gente precisa entender isso. Num jornal de uma hora, por exemplo, você vai pegar, são 57 minutos só dando notícias ruins. Crise isso, crise daquilo, xinga aquilo, problema ali, guerra lá. E isso daí vai te dar a ideia de que o mundo é um lugar terrível. É um lugar horroroso. Mas se a gente for analisar historicamente, olha só, no século XVI, por exemplo, a expectativa de vida das pessoas, vamos pegar, é um pouquinho mais longe, mas vamos pegar século XIII, século XII, por exemplo, a expectativa das pessoas era 30 anos. Cara, 30 anos. Eu já era idoso. Eu já era ancião nessa época. Rapaz, ancião. Por quê? Passei dos 30. Pouquinho, mas passei. Agora, hoje em dia, qual é a expectativa de vida no Brasil? 76. Se você for analisar historicamente, está melhor ou está pior? Está muito melhor, gente. Está muito melhor. Nós estamos conseguindo desenvolver uma expectativa de vida nunca atingida antes, em tempos passados. Só que qual é a sensação que a gente tem? Que hoje a gente vive pior. Por que a gente tem a sensação que hoje a gente vive pior? Porque nós somos inundados de informações negativas o tempo inteiro. O tempo inteiro. os meios de comunicação chegaram e a gente pensou cara, vai melhorar muito porque antigamente você tinha que escrever carta. Hoje em dia, as pessoas não sabem o que é carta. As pessoas não sabem. Você tem que explicar. É um e-mail que você usa o lápis para fazer. E a pessoa, e você manda como? Você vai num local chamado Correios. Meu pai contava disso. Meu pai falava que isso existia. Então o que acontece? As pessoas não sabem o que é carta. Então, antigamente a comunicação ela demorava. Ela demorava. Os assuntos eram devagar. Você mandava a carta e demorava sete dias para você receber uma resposta. Quando você recebia, você tinha que contar os assuntos de uma semana. Hoje em dia, a mensagem é instantânea. E quando a pessoa não responde em um segundo, você já começa. Fala, 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 fala. Fica naquele desespero. É tudo imediato. É tudo para ontem. Então o que acontece? Essa comunicação a gente pensou vai ser o avanço da humanidade. O que aconteceu? Pelo contrário. Hoje em dia, os grupos servem só para propagar lixo e desinformação. Lixo e desinformação. Então o que acontece? As ideias que não são primeiro mudadas na mente, elas ganham força e as pessoas começam a trabalhar isso daqui utilizando os meios de comunicação da pior maneira possível. Então hoje em dia, gente, o que era a nossa modernidade se tornou a nossa grande doença. Qual é a doença atual que está afligindo a humanidade? A doença das telas, da desinformação e do excesso de informação inútil. Inútil. A gente é bombardeado de informação. Eu lembro que antigamente era uma notícia bombástica por semana. Era uma por semana. Era uma e você fala assim, meu Deus! Hoje em dia é uma por minuto. Você não aguenta, você chega no final do dia e você está estressado porque está tudo acontecendo em todo o redor ao mesmo tempo e você é bombardeado com isso. Então você está sabendo dos problemas que está tendo em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Você começa a achar que o mundo é um local horroroso. Horroroso de se viver. Mas você já parou para pensar que nesse momento, da mesma maneira que tem um milhão de notícias ruins, tem um milhão de notícias boas que a gente não tem a menor ideia que estão acontecendo, tem crianças nascendo, tem casais se encontrando, tem gente se casando, tem gente se apaixonando, tem gente conquistando, tem gente crescendo, tem gente doando, tem gente aprendendo, tem gente se despedindo, tem várias e várias coisas acontecendo que essas a gente não toma consciência. Então se a gente não se deixar, se a gente não tomar conta, a gente vai ficar alienado do que realmente é a vida e a gente acaba sofrendo. Então, presta atenção, o ser humano, quando ele muda a visão dele do finito para o infinito, ele começa a descobrir que é uma fonte. E aqui, deixa eu apagar para que agora eu colocar aquilo que é fundamental nós enxergarmos. Eu trouxe bastante isso aqui, gente, para a gente compreender a fundo o que é que está por detrás. Porque se a gente não tirar esse véu, a gente não consegue mudar a maneira de ver o mundo. Olha que interessante, o ser humano ele é finito, mas a origem dele, olha que interessante, a origem dele, se você for parar para pensar, ah, o ser humano se originou da matéria, a sua visão vai ser de finitude. Ué, se eu originei da matéria, eu sou matéria, logo eu nunca vou poder ser nada mais do que matéria. Só que tem um detalhe, se a gente fosse só matéria, a gente não conseguiria desenvolver uma capacidade de raciocinar além da matéria. Porque não seria dado a nós a condição de entender aquilo que está fora de nós. Nós nunca entendemos ou nunca sentimos algo que não está dentro de nós. O ser humano só é inteligente e só tem capacidade de expressar o belo por meio da arte porque isso já existe dentro dele. Os animais que não têm esse senso, eles não o exprimem. Por quê? Porque eles não têm isso dentro de si. O único animal que tem a capacidade do autocontrole é ser humano. Por quê? Porque o controle já existe dentro do ser humano. Já existe. Tanto que a base do regramento social é o autocontrole. Se assim não fosse não poderia nem ter lei, gente. Para que você ia ter regramento se o autocontrole não fosse? Algo natural do ser humano. Então, ou seja, o ser humano ele tem algo que transcende a matéria. Então, esse algo que transcende a matéria está além do ser humano. Como a ciência moderna como a ciência moderna está a cargo de estudar aquilo que é visível, a ciência moderna não se encarrega de estudar o que é invisível, porque ela não tem como comprovar fisicamente. Então, a ciência ficou de estudar o que é finito. E a quem coube estudar o que é transcendental? A religião e a filosofia. Coube coube a esses segmentos estudarem aquilo que está além do finito. E esse infinito aqui é que é a fonte. É daí que vem. Cada segmento ou cada pensamento vai trabalhar esse infinito de uma forma. E dependendo da forma com que você trabalha o infinito, você vai começar a compreender qual é a relação do infinito com o finito. Olha que interessante. Se a pessoa acha que o infinito é algo pós-morte, então, o transcendental só vai ter sentido quando você deixar o corpo. Agora, se você compreender como é ensinado na Sei Tchanoê, que o infinito ele vem para se manifestar no finito e usa você como canal de vazão, você começa a compreender que existem outras coisas além daquilo que você enxerga. Olha a diferença. A pessoa nasce, papai, mamãe, eu nasci por quê? Ah, você nasceu porque aconteceu um equívoco entre papai e mamãe, naquele dia não era, e você veio, mas você veio da carne e você tem uma vida, trata-se de trabalhar para você se virar que você tem que sobreviver. Essa é uma ideia de finitude. Você foi feito da matéria, você é matéria, você tem que viver pela matéria. Agora, se você tem uma visão de que, papai, por que eu vim? Você veio porque a grande vida precisa se manifestar por meio de você e é em você que ela vai encontrar as oportunidades de se projetar por meio de todas as suas experiências. Qual vai ser a visão de mundo que você vai ter? Da infinitude. aí você começa a ter uma outra visão. O meu ser, ele existe para expressar o que há por detrás dele, que é a vida infinita. Então, a Seiiti Onoela ensina exatamente isso. Nós somos o canal de expressão da vida. E como nós somos o canal de expressão da vida, é na vida que a gente encontra o crescimento. Mas tem um detalhe, a vida, por sua natureza, ela é maravilhosa. Então, se eu sou o canal de expressão da vida, eu sou o canal por onde se manifesta o maravilhoso. E se a vida é infinita, eu sou um agente, eu sou um ser infinitamente maravilhoso. Por quê? Quem se manifesta por mim é a vida. É a vida. Mas, preletor, lindo isso, não é o que a gente enxerga. Primeiro ponto, tome cuidado com o que você enxerga. Você pode estar com a visão extremamente negativa. Segundo ponto, não enxerga porque as pessoas não sabem que elas são o canal de manifestação da vida. Da vida. Se a pessoa acha que ela é infinita, ela está buscando um daqueles poderes, gente. Eu quero ter poder, eu quero ter dinheiro, eu quero ter posse, eu quero controlar sentimentos. ela não entende que ela é o canal de manifestação do infinito. Olha os relacionamentos, como é que eles começam a ficar doentes quando você acha que você é limitado. Só tem essa pessoa, só essa pessoa que gosta de mim, essa pessoa é minha. Você começa a entrar no âmbito de domínio que você destrói as pessoas ao seu redor com o título de amor, quando não tem nada a ver de amor. Quando você entende que a vida flui por você, você consegue ter a capacidade de soltar aqueles que têm que ir embora e receber aqueles que têm que chegar. Então, o seu relacionamento, em vez de ser um relacionamento que segura, passa a ser um relacionamento de vivificação do infinito. Aí passa a ser um relacionamento extremamente agradável. Por quê? Eu existo para manifestar a vida. E o outro existe para manifestar a vida. É o exemplo da mão, gente. Enquanto os dedos se enxergarem como separados, eles vão sempre brigar pela capacidade de manuseio. Quando eles entenderem que eles vêm de uma mesma origem que a mão, os dedos compreendem que eles fazem parte de uma só. Uma só existência. Então, nós estamos aí em oito bilhões de dedos na face da Terra. Mas, na verdade, nós fazemos parte de uma mão só. Uma mão só. E quando a gente compreende isso, a gente fala que fantástico. Então, eu faço parte de uma vida. E é essa vida que vivifica, essa vida que faz manifestar. Não só você alarga a capacidade de compreender o quanto que você é maravilhoso, como você também começa a enxergar que as pessoas também são maravilhosas. Mas, para o letor, tem tanta gente má no mundo. O que nós temos é muita gente que não conhece a sua natureza. Claro, nós temos problemas seríssimos, gente. Seríssimos. Não precisa ir longe, não. O trabalho no Poder Judiciário, o que eu mais vejo, gente, é problema em pessoas com visões distorcidas. Mas, o fato da pessoa estar com a visão distorcida e muitas vezes até irrecuperável naquela encarnação, não quer dizer que a pessoa não tenha vida por detrás dela. Não quer dizer que não tenha vida por detrás dela. É a coisa mais engraçada, gente. A gente vai fazer, conversar com pessoas que têm uma vida assim, uma ficha criminal gigantesca, aí você pergunta para a pessoa, mas por que você faz isso? Aí ela fala, não, é porque eu estou tentando fazer o bem. A coisa mais engraçada, uma vez conversando, não, conversando, eu vi em uma entrevista, tinha um caso famoso lá em São Paulo, o cara tinha 30 homicídios nas costas, aí perguntaram para ele, ele falou assim, não, só matei gente ruim. Olha a ideia, até o senso de querer fazer o bem ele tinha, não, só matei gente que não prestava. Então ele estava fazendo um bem. Um bem, por quê? As pessoas, elas têm, elas têm a vontade de crescer. Só que se esse crescimento ele não for direcionado para o lado correto, a pessoa acaba fazendo coisas equivocadas. Equivocadas. E detalhe, não precisa ser extremado não. O quanto que nós, que estudamos, que temos uma visão, assim, que a gente busca ter uma visão correta da vida, às vezes a gente não erra. A gente não faz uma coisa, uma coisa que a gente não gostaria que fizessem com a gente. A gente aprende, temos que ser polido. Quantas vezes a gente, sem querer, acaba dando uma resposta grosseira, fala de uma maneira indelicada, toma uma medida que não é a correta e quando você vê você, hum, caramba. Então, isso é para mostrar que todos nós estamos no processo de manifestação. Mas é importante que nós compreendamos o que está por detrás. Quando você entende que existe o infinito por detrás, você fala, caramba, então eu não sou finito. Se você não é finito, o que você começa a eliminar de você? O medo. o medo é a causa dos grandes males da humanidade. Por quê? O medo faz com que você parta para a agressão mesmo quando você não está ameaçado. Olha que interessante, o pensamento mundial é, eu preciso ter armas senão alguém me invade. Aí todo mundo começa a ter armas, aí o mundo fica todo armado, todo mundo com medo de todo mundo, porque todo mundo vai destruir todo mundo. então você acaba vivendo em guerra. E isso acontece. As pessoas no relacionamento, eu vou entrar, mas eu não vou dar o braço a torcer porque ele vai descobrir que quem manda aqui sou eu. Você não entrou no relacionamento, você entrou no ringue. Você entrou no ringue. Tem pessoas que não casam no altar, elas casam no octógono, porque elas já vão sair na pancadaria no primeiro dia. E você casa no altar, gente, é porque você quer levar uma vida espiritual. Por isso você vai para o altar, gente. Mas hoje em dia as pessoas casam no octógono, porque homem não presta, porque mulher não vale nada. E começa com essas verdades, aí você pergunta vai casar por quê? Porque tem que casar, mas vai descobrir que quem manda aqui sou eu. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então a mesma coisa, eu vou trabalhar, vai ter que todo mundo me engolir, eu faço isso, e eu sou o certo, eu sou o bom, e as pessoas vão se fechando e vão esquecendo que as coisas são muito mais dinâmicas. Por que elas são dinâmicas? Porque tem um infinito por detrás. Tem muita coisa para manifestar, tem muita coisa, e às vezes uma virada de mesa é a chance que você tem de manifestar uma força infinita que você nunca esperava. Você nunca esperava. Por isso que às vezes os tombos são muito importantes na vida. Eles são importantes. Como as pessoas querem controlar a situação, eu vou entrar no movimento religioso que lá me ensina a nunca cair, porque se eu nunca cair eu vou poder falar, ah, eu sou o bom. E não é assim. Às vezes é o tombo que te amadurece. É quando você toma na cara que você descobre a dor de quem bate. E aí você aprende a não bater. É necessário que a gente compreenda isso, porque se tornar maravilhoso não é se tornar uma pessoa que tem tudo o que quer. Se tornar maravilhoso é uma pessoa que consegue manifestar o infinito no finito quando precisa. Olha a diferença. Se tornar maravilhoso não é você ter o que você quer. Se tornar maravilhoso é você ser capaz de manifestar o infinito no finito quando for preciso. Então uma pessoa maravilhosa é aquela que perdoa, mesmo que não tenha motivos para perdoar. Porque ela vai estar manifestando o infinito. E exatamente por manifestar o infinito no finito que o finito se transforma. E aí vem o crescimento. Aí vem o crescimento. É quando você consegue ter uma postura que é uma postura que manifesta algo elevado. Elevado. E hoje em dia dentro das facilidades as pessoas não estão querendo ter levado. Olha que interessante. Tem pessoas que tem preguiça de escrever mensagem porque ah não, eu não gosto muito de expressar meus sentimentos. Expressar sentimento gente, é fundamental por vários motivos. Você só constrói relacionamento saudável e eu não estou falando só relacionamento marido e mulher não. Relacionamento familiar, relacionamento no trabalho, se você for capaz de se expressar. De se expressar. A expressão ela é fundamental porque ninguém consegue ler você. Você precisa se expressar. E a expressão quanto melhor ela é feita mais você engrandece. Você consegue ser claro. Você consegue mostrar aquilo que você está pensando. E pode ser que você não seja atendido. Mas pelo menos você vai conseguir ser entendido. Isso é fundamental. então construções dentro da família, construções no trabalho, tudo isso você precisa aprender a se expressar. E as pessoas não se expressam. Hoje eu vou usar inteligência artificial. Eu entro lá no Chapo GBT e falo escreva uma bela mensagem de aniversário. Aí você manda. Sem sentimento, gente. Ah, mas está lá o que eu penso. Expressa. Manda um áudio. Se você não sabe escrever, manda um áudio. Por quê? Essa falta de expressão ela vai separando. Vocês já viram que hoje em dia é aniversário no grupo do WhatsApp e manda mensagem e todo mundo copia? Todo mundo copia. Aí tem até um meme lá que é o cara com os braços abertos e Moisés falando que comecem as cópias de parabenização. Por quê? Todo mundo só copia. É muito mais fácil, gente. Mas falta o quê? A expressão. Quanto que a gente fica feliz quando a gente recebe uma ligação de alguém? Quando a pessoa tira um tempinho para te ligar só para falar estou passando aqui só para te dar parabéns. E isso é fundamental, gente. Isso enriquece. Ah, eu tenho vergonha. É para isso que existem esses momentos. Para você aprender a dominar a vergonha. Olha que interessante. Página 142 A Verdade da Vida Volume 2 9ª edição. Olha o que o professor Massaro Teniguti fala. Somos filhos de Deus e mantidos pela inesgotável provisão de Deus. Inesgotável provisão de Deus. Nós somos mantidos pela inesgotável provisão de Deus. Nós somos mantidos pelo infinito. É Deus que nos mantém. Quem mantém a vida é Deus. Quem mantém a vida é Deus. Portanto, nossa capacidade intelectual, nossa saúde e nossa riqueza individual não são de maneira alguma oriendas de fonte finita. Não vem da fonte finita. Se por hipótese eu aumentar minha capacidade intelectual e me tornar apto a executar o trabalho de duas ou três pessoas, estarei retirando essa capacidade da grande vida infinita. portanto, ninguém ficará com a capacidade reduzida em quantidade correspondente. Então, ou seja, se eu fico mais inteligente, ninguém está ficando mais burro. Eu estou ficando mais inteligente porque a minha inteligência está sendo tirada da grande vida. se minha saúde dobrar, não estarei roubando a saúde de ninguém. A uma análise superficial, isto parece de pouca importância, mas nisto reside uma grande verdade. Se a inteligência e a saúde existissem no universo em quantidade limitada, quanto mais inteligente ou saudável eu fosse, mais diminuiria a inteligência ou a saúde dos outros. porém, como isso não se verifica, só podemos concluir que a inteligência e a saúde são infinitas, que estas provêm do oceano de infinito, que estas provêm da vida infinita e que, portanto, estamos ligados à vida infinita. Esta conscientização é de suma importância. Percebendo que nossa força vital não é algo isolado e limitado, mas ligado à vida infinita, compreendemos que somos seres infinitamente maravilhosos. Esta é a razão porque a sentioneia diz que todo homem é filho de Deus. Olha aqui, quando a gente fala, você é filho de Deus, a palestra poderia ter começado assim, você é filho de Deus, mas eu comecei de trás para frente. Porque quando eu falo que é filho de Deus, por que é filho de Deus? A resposta vem disso, quando você não tem uma visão, não estou falando que a ciência é problema não, viu gente, eu estou falando que a ciência estuda o finito. Ciência é maravilhosa, mas ela tem a área de atuação dela. O que eu estou falando é que quando você tem uma visão de que o homem é finito, não faz sentido falar que ele é maravilhoso. Agora, quando você tem a visão de que o homem é o portal por onde o infinito se manifesta, ora, se o infinito é maravilhoso, o ser humano também é um ser maravilhoso. Por isso que a gente afirma, o homem é filho de Deus. Fala, uau, faz todo sentido. Presta bem atenção, o homem é em sua natureza filho de Deus. Todo homem manifestado é filho de Deus? Ixi, e agora? Todo homem manifestado está manifestando filho de Deus? Não está manifestando. É filho de Deus na sua origem, mas está manifestando? Não, exato. Todo homem em sua natureza é filho de Deus, mas todo homem está manifestando filho de Deus? Não. é isso que a gente precisa entender. Quando a gente entende isso, a gente consegue compreender o mundo que a gente enxerga e também ter uma ideia do mundo que a gente não enxerga. Você é filho de Deus? Dificuldade para falar, gente? Olha, eu não tenho muita certeza não, você não me convenceu não. Você é filho de Deus? Sim. Você é filho de Deus. você está manifestando? Aí depende. Aí depende, vamos lá. Vai nem sempre, você vai melhorando. Nós estamos aqui na escola da vida. Para que a gente nasceu na face da terra, gente? Ah, eu nasci aqui para trabalhar, comprar um apartamento em Águas Claras, financiar pela Caixa Econômica Federal e ficar trabalhando o resto da vida. É para isso que a gente veio? Águas Claras é uma cidade aqui de Brasília, para quem é de fora. Então as pessoas pensam, eu nasci para estudar, passar no vestibular, casar com alguém com quem eu vou me separar no futuro, comprar uma casa, pagar 30 anos e morrer brigando com os filhos. É isso a vida? Não. Você veio porque você tem uma missão. Qual é a missão? Manifestar a vida maravilhosa que está dentro de você. A maneira que você vai manifestar, aí é cada um. Pode vir das maneiras mais diferentes possíveis, porque cada um tem uma missão, mas o seu objetivo é se tornar uma pessoa maravilhosa. E o que é tornar-se uma pessoa maravilhosa? É ficar no formato de uma caixinha do que é correto? Não. Se tornar uma pessoa maravilhosa é ter a capacidade de manifestar um infinito na sua existência finita. Olha a diferença. Olha o que é você ter liberdade. Ter liberdade não é você fazer o que você quer. Ter liberdade é você ter a capacidade de manifestar o infinito na hora que precisa. isso é ser livre. É livre quem acorda cedo porque tem que acordar cedo como quem acorda tarde porque pode acordar tarde. Liberdade é você poder caminhar em ambos os mundos com tranquilidade. Liberdade é você sentar no restaurante mais chique que existe e comer maravilhosamente. Como também você sentar e comer aquele prato de arroz e feijão só também com a mesma felicidade. Ser livre é você poder trabalhar todos os dias e nisso encontrar a razão de viver como você também poder viajar e usufruir também do bom descanso. Ser livre é você poder estar junto e sozinho em ambos os momentos você estar sendo alguém que faz a diferença no mundo. Ser livre é você não poder fazer as coisas porque naquele momento você está sendo exigido em algo e fazer aquilo com alegria para no momento que você poder fazer o que você quiser você também fazer com alegria. Aí você vê como é que as teorias que prendem você a uma determinada forma tem que ser assim tem que fazer assado tem que ser assim elas vão por água abaixo é por isso que as ideologias materialistas não trazem felicidade porque as ideologias materialistas elas te prendem no finito o homem tem que ser assim porque se ele for assim vai ser o correto não é assim que funciona a vida porque a vida tem infinitas formas de se manifestar e cada um tem a sua missão cada um tem a sua peculiaridade cada um tem o seu propósito e quando isso é feito com base no infinito aí sim você vai estar levando uma vida realmente maravilhosa. Olha que coisa linda e transformadora quando você compreende da onde você veio e para onde você vai o caminho que você vai percorrer é de cada um mas você veio da vida e você vai voltar para a vida não tem outro caminho se não crescer não tem outro caminho se não crescer porque se você não crescer você não manifesta a vida e se você não manifesta a vida você não consegue ser um ser infinitamente maravilhoso por que que a Sinti Oren fala que nós somos infinitamente maravilhosos? porque a vida está dentro de nós e como a vida está dentro de nós e ela nos impulsiona nós podemos afirmar somos filhos de Deus porque Deus é vida e aonde tem vida está Deus é por isso que Deus ele está em todos os lugares porque Deus é a vida que permeia os céus e a terra por ser a vida que permeia os céus e a terra estamos aqui e agora aqui e agora banhados pela vida de Deus quem enxergar e reconhecer sente a maravilha quem não enxergar e não reconhecer reclama olha a diferença por isso que nós temos que treinar por isso que o movimento da Sinti Oren é um movimento de treino de prática por que a gente reconhece ou por que a gente passa o dia proferindo palavras positivas e repetindo as palavras muito obrigado não é porque vai criar um mantra e as coisas vão se modificar porque você falou tanto muito obrigado que o universo não aguenta mais chover não é por isso é simplesmente porque no momento em que você reconhece a maravilha que existe ao seu redor a maravilha passa a se manifestar reconhece manifesta-se aquilo que nós reconhecemos da mesma maneira que a gente tem uma visão negativa do mundo a gente pode transformar essa visão negativa e torná-la uma visão positiva a fim de mudar realmente a nossa manifestação com base naquilo que a gente não enxerga mas que está presente em todas as pessoas porque se a vida não estivesse nas pessoas a gente não poderia sequer senti-la estamos vivos porque Deus está na vida e a vida é a nossa base por isso somos seres infinitamente maravilhosos maravilha isso né gente e para que possamos sentir ainda mais essa maravilha não há uma prática melhor do que a meditação por isso vamos lá praticar nossa meditação agora muito obrigado muito obrigado uma reverência muito obrigado muito obrigado podem se sentar e assumir a posição de oração você de casa também assumir a posição de oração lembrando que dúvidas sobre a postura tanto física quanto mental você encontra explicações fáceis no livro Meditação Shinsokan Ver e Contemplar Deus vamos lá então mão justa Deus que vos manifestasteis Deus que vos manifestasteis através da seite para indicar o caminho dos céus e da terra protege-me Deus muito obrigado muito obrigado muito obrigado neste momento deixe o mundo dos cinco sentidos entro no mundo da imagem verdadeira aqui onde estou o mundo da imagem verdadeira é o oceano de infinita sabedoria de Deus é o oceano de infinita sabedoria de Deus é o oceano de infinita sabedoria de Deus é o oceano de infinito amor 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 de Deus é o oceano de infinita vida 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 de Deus é o oceano de infinita provisão de Deus é o oceano de infinita provisão de Deus é o oceano de infinita é o oceano de infinita provisão de Deus É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta, neste sublime mundo da grande harmonia, eu como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado Deus. Muito obrigado. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Sou preenchido, 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 sou preench Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto